Bom, gente, então vamos lá. Como que acontece, como que funciona o processo da fotossíntese? Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. E o tema de hoje é fotossíntese. Afinal, o que é a fotossíntese? A fotossíntese, começando pela palavra, né? É uma junção de duas palavras. Foto e síntese. Foto vem de luz. E síntese seria produção. Produção do quê? De alguma coisa. Então, a fotossíntese é um processo de produção de um elemento orgânico na presença de luz, precisa de luz. E quem que vai realizar a fotossíntese? A fotossíntese é um processo exclusivo de plantas, algas e algumas bactérias. Por quê? Esses três organismos, plantas, algas e bactérias, algumas, não são todas as bactérias. São bactérias que fazem fotossíntese. Apresentam, né? Possuem em seu organismo um pigmento que vai auxiliar na produção da fotossíntese. E esse pigmento é chamado de clorofila. Então, a fotossíntese é a produção aqui de uma molécula orgânica, no caso, é o alimento, na presença de luz. E somente os organismos que têm esse pigmento chamado clorofila é que vai realizar a fotossíntese. Então, agora, vamos ver como que acontece esse processo. Bom, gente, então vamos lá. Como que acontece, como que funciona o processo da fotossíntese? Então, eu fiz um esqueminha, vou usar a planta como exemplo, né? Eu preciso de luz. Quem que vai fornecer a luz pra planta, pra aquela alga ou aquela bactéria realizar esse processo? É o sol. E a planta tem que apresentar a clorofila, como eu falei pra vocês. E a clorofila é verde. Então, a planta vai absorver água e minerais pelas raízes. Na presença da luz, a água entra, sobe via vasos condutores, e a água chega até a folha. Ao mesmo tempo, a planta absorve da atmosfera um gás, que é o gás carbônico, cuja representação molecular é CO2. Então, gás carbônico. O gás carbônico reage com a água na presença de luz e da clorofila e vai produzir uma nova molécula. Essa molécula é o alimento. É a glicose. Glicose. Desculpa que tá pequena. A glicose vai ser utilizada pela planta pro seu metabolismo. Às vezes, ela manda de volta a glicose pra raiz, pra ela poder ficar armazenada. E junto com a produção da glicose, ela vai liberar um outro gás, que é o oxigênio, cujo símbolo é O2. Oxigênio. Então, ela produz o oxigênio, muito importante pra maioria dos seres vivos. Então, agora eu vou colocar pra vocês uma forma simplificada da equação da fotossíntese. Então, gente, vamos à equação da fotossíntese. Então, como eu falei pra vocês, a planta precisa absorver água e gás carbônico pra liberar o oxigênio e produzir o seu próprio alimento, que é a glicose. Então, a gente representa da seguinte forma. Água mais o gás carbônico. Carbônico. Reagem. Muito importante, não pode esquecer. Na presença de luz e clorofila. Produzindo a glicose, que é o alimento da planta, mais o oxigênio, que vai ser liberado de volta pra atmosfera. Então, quimicamente, agora, vamos usar as moléculas, né? A fórmula das moléculas. A água, símbolo H2O, que reage com o gás carbônico, CO2. De novo, na presença de luz e clorofila, são imprescindíveis. Vai produzir a glicose, C6, H12, O6, mais o oxigênio, O2, que é liberado pra atmosfera. Certinho? Então, agora, gente, fica ligado que vem pra vocês o desafio da corujinha. E aí, pessoal, conseguiram decifrar o desafio da corujinha de hoje? Muito fácil, né? Então, ela perguntou, além da água e do gás carbônico, quais são os elementos fundamentais pra que a fotossíntese ocorra? Qual é a resposta? Então, a resposta são dois elementos. Luz, né? Como eu disse pra vocês, que vem lá do sol, e a clorofila, que é o pigmento verde das plantas. Sem esses dois elementos, a planta não consegue fazer fotossíntese. Se ela não faz fotossíntese, ela não produz a glicose, que é o seu material pra subsistência, seu alimento. E o pigmento, a clorofila, ela funciona como se fosse uma antena parabólica. Fica ali na folha, captando a energia do sol. Então, ela vai transformar essa energia, que é luminosa, numa energia química. Isso é fundamental pra existência da vida da planta, praticamente de todo o planeta. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Compartilha com os seus colegas. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Não perca mais nenhum vídeo. Instagram, arroba, euadoraciência. Página no Facebook também. E até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho